Não te preocupes menina Serás a minha wife Baby, sabes que o meu amor vive em ti Não te troco mais por ninguém Querendo ou não, eu vou lutar por você Minha vida inteira vou te amar Deixa eu entrar Pra tua vida ser meu Louvar-te, consolar-te Deixa eu entrar Pra tua vida ser meu Louvar-te, consolar-te Deixa sentir o aperto E viver ao seu lado Ficar contigo é o que quero Eu serei, sim, o homem que te fará feliz Por nada nesse mundo vou desistir de ti Baby, sabes que o meu amor vive em ti Não te preocupes menina Querendo ou não, eu vou lutar por você Minha vida inteira vou te amar Deixa eu entrar Deixa eu entrar Deixa eu entrar Pra tua vida ser meu Louvar-te, consolar-te Deixa eu entrar Pra tua vida ser meu Louvar-te, consolar-te Ei, 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 ei Consolar-te, deixa-me cá Pra tua vida ser número um Louvar-te, consolar-te Louvar-te, consolar-te